É uma onda, isso é que se chama Ser King Internacional, criava e matava isso aqui, todo mundo que ama. Há muito tempo as pessoas não estavam a acreditar, agora já estão as coisas, já estão as coisas. Nós estamos aqui na China, vira Moçambique só para vir e vencer, não é fácil, o que é que se chama vencer. Muito obrigado, obrigado. Já estamos todos os dias à procura da loja, já não estava a apanhar sono. Acerta de mim, muito obrigado. Assim, assim, assim. Festa, televisão, Festa. Festa, televisão, Festa. Festa, televisão, Festa. Festa, televisão, Festa. Obrigado.